Oi gente, hoje é dia dessa família linda passear A gente tá no mesmo lugar da semana passada pra pegar uma outra Monster High Que eu vi o próprio criador de Monster High falando que tinha aqui Tomara que tenha Tomara que tenha Gente, não tinha boneco, eu vou chorar Eu vou chorar, amor Gente, eu não entendo essas coisas, mas esse daqui do Chinchã tá muito legal Eu quero um desse pra usar o mouse Pessoal, nem sempre é um dia de sorte, igual no outro vídeo, né? Que a gente saiu com três Não rolou O moço falou que deu sold out, mas também o próprio criador de Monster High tava aí comprando É óbvio que não ia dar tempo, né amor? Ele postou mó cedo, né? Postou cedo Quando eu vi já tinha uma hora o post, mas até eu me arrumar e até chegar aqui, né amor? Que hoje nós pegamos o trânsito, foi mais ou menos uma hora e meia pra chegar Dá um pouco mais, então Ah, não sei, vai ser que chegamos tarde Sim Vamos comer, meu amor? Vamos, tudo Então pessoal, a gente vai comer num lugar que eu sempre fiz lá Porque o pessoal entrega as coisas de patins E tem tipo uns carros vintas e tal Eu não sei se é legal, né? Mas vende um monte de comida tranquila De hambúrguer e tal Parece bem bonito É um restaurante viralizado Eu espero que tenha um lugar pra gente Já não teve a boneca, né amor? É, então tem essa também Vamos ver Chegamos, gente Chamar Frisco O lugar Olha que bonitinho Tem um carrinho rosa ali, ó Pra fora É, conseguimos um lugar Olha que legal, gente Tem uns carros Eu não vou filmar muito porque tá cheio de criança, né amor? Sim Mas ó, é muito bonito aqui O nosso hambúrguer vai vir no carro Vamos fazer de patins e você vai vir no carro É impressionante que essas meninas não caem, né? Olha Gente, o logo é muito legal, ó É uma menina de cabelinho Ela tá com cabelo rosa? Não, assim Ah, um assim Eu achei que ela tinha uma becha rosa De patins, ó Toda estilosa Muito legal O copinho também, ó Olha que estiloso que vem o hambúrguer Não é rosa? Mostra o seu carrinho, amor Vira ele de frente pra nós Coloque, hein? Peguei aqui também É, onion wings Ih, você já tá comendo? Já Nossa, é enorme isso aqui, né? Você tá linda, amor Obrigada Linda, linda, linda Tá aprovado? Ó, galera Se liga que tem até um painel aqui, ó Mas o de vocês é mais legal o painel, ó Deixa eu ver O meu é simples Vai experimentar? Vou Vamos ver se é bom Mais ou menos Muito bom É mesmo? O Diogo falou que essa sou eu andando de carro Você é bobo, né? De resinha Tem uma bad cup ali, amor Bonitinha, né? Bonitinha Vamos embora? Vamos, vamos E ele trouxe o carrinho Eu falei O que você vai fazer com esse carrinho de papel? Eu não sei Eu falei pra assada Eu também trouxe o meu Tá aprovado, amor? Nossa, é muito gostoso Da hora É divertido Vocês já viram o meu carrinho, gente? Eu não mostro pra vocês Gente, achei uma delícia o hambúrguer Muito gostoso Só que, tipo assim Não deu pra filmar direito lá dentro Qual é o modelo desse carro mesmo, amor? Um Cadillac Um Cadillac Porque tava Tendo festinha de criança Então, tipo Os dois Cadillacs que tinham Tavam ocupados de criança, né? Não ia filmar Porque fica meio esquisito, né? Eu ia tocar a criançada pra mostrar pra vocês Mas achei que seria um pouco indecente da minha parte Eu falei É, achei que não era uma boa ideia Eu dei esse toque pra ele Mas, assim Eu gosto muito de ir Eu e todo mundo aqui em casa, na verdade, né? De ir nesses lugares, assim Diferentes pra comer Porque, querido ou não Não é só a comida É a experiência também, né? Tanto que a gente queria sentar ali E onde tinha os carros Que a gente é igual criança, né? Tipo, esse carrinho de papelão Você tinha que pagar Acho que era R$1,90 mais, né? É, bem baratinho Mas tem que pagar a parte Se não vinha na bandeja Eu falei Não, eu quero um carrinho Aí o Diogo até escolheu um modelo Então, o da Helena era pretinho também Que era igual o meu, né? Tem esses dois modelos, né? Mas, assim É aprovado, pessoal Fica na cidade de Winter Perto de Los Angeles Bem legal E esse lugar funciona desde 1980 O Diogo tava me contando Gente, agora a gente tá indo Numa exposição grátis Olha que legal Do... Não, do não Dos Ursinhos Carinhosos Tipo, eu não sei direito Do que se trata Mas eu vi que Tinha bastante gente Indo lá ver Eu sei que tem alguns desenhos De ursinho Tem um ursinho carinhoso gigante Eu sei que quando Abriu essa exposição No dia Tinha uns urs... Um povo fantasiado De ursinho carinhoso Hoje eu acho que não vai ter Aham Hoje eu acho que não vai ter, né? Mas... Pelo menos a gente vai ver os desenhos E tal E eu acho que tem um ursinho carinhoso gigante Lá pra tirar foto, gente Eu quero muito Porque eu vim até com a camiseta De black metal Carinhoso É, pra combinar, né? Nossa, fazendo a maior filmagem da hora Com o espirro da filmagem Estragou a minha estética Com esse espirro Tá louco, viu? Chegamos, pessoal Essa daqui é a galeria Cory Helford Gallery Já tá anunciando ali, ó Care Bears Vamos ver Tá muito legal Parece que ele tá borrado Tá muito fera mesmo Amor Deixa eu ver seu look Pra tirar foto, cursinhos carinhos Eu espero que tenha algum aqui, né? Que eu não tenha vindo à toa Esse aqui eu achei muito bonito Ele parece tipo Cartoon Network um pouco Parece Parece, olha que legal Olha esse aqui Que bonito, gente Nossa E todas essas artes Estão vendendo também Né, amor? Segundo o Diogo Eu não sei Olha, eu vou falar, galera Eu vi algumas no site vender Não sei se todas estão Mas se tiver Se quiser comprar É só abrir Nossa Olha que legal a fila Pra ficar no banheiro, gente Tem arte até no banheiro Aqui, ó o Diogo lá Doido pra mijar E ninguém sai Do banheiro Usou o banheiro? Aliviou? Tá, agora sim Agora eu tô na fila Pra tirar foto Por cima e camisa Eu vou tirar a foto sua também Eu quero lá Você vai querer, filha? Vai? Olha que milagre, gente Ah, fica Seita na perna dele, filha Pra lá Pro lado de dentro Não dá? Deixa eu ir lá com ela Fica aí, filha Gente, o que que é isso? O que que é isso? Cadê o Diogo, gente? Ele sumiu Olha ali O cabeludo ali Amor, sai da nuvem, amor Ó, gente Tem uns produtinhos também Não muita coisa, né? Mas tem canequinha Esse daqui é da nossa época, hein, amor? Esse aqui Ó, o leãozinho Daí tem uma pouch bag Tem pôster Que legal esse Parece aqueles papéis de carta, né? Sim Parece mesmo Camiseta Muito legal Tá, a gente voltou Pra parte da exposição, gente Tem tanto quadro E são várias galerias Não é só essa Isso é de planta, né? Que legal Eu gostei Esse aqui combinaria lá em casa, amor Ele é Godego Ele é Godego E tipo Tem uns que os ursinhos não aparecem Mas tem os elementos, né? Tipo a estrelinha da barriga As cores Ó, muito legal Gostei desse aqui De três olhos Tem um aqui de terror Esse aqui também combinaria lá em casa, gente Ó Tá gostando, cabeludo? Então tá da hora Tá bom Olha que legal isso, gente O Diogo falou que é um colar carinhoso Tudo é carinhoso Olha essa parte Da parede carinhosa Uau Que lindo Tá muito lindo aqui Eu vou tirar foto também, né? Ah, eu quero, amor Vamos lá Esse foi um dos meus favoritos, amor É, eu achei muito legal também Eu gostei muito daquele primeiro também Ah, eu vou mostrar lá Esse robô é dos Talmores, né, gente? Olha lá Vamos ver se não for É irmão dele Esse aqui que a Renata falou Que gostou bastante Realmente As cores estão muito bonitas Ele é górdigo Ele é obscuro Ó Não pode chegar aqui, amor Não? Não Só tava mostrando Que ele é obscuro, meu amor Don't touch Is art Já disse Narcisa Tamborandelli Ó Esse aqui é famoso Esse pintor Está lindo Tem na Disney também Um monte de arte dele Vamos lá Gente, esse daqui Já é um dos meus favoritos Eu achei as cores muito lindas E também tem uma temática Meio terror, né, ó Aqui, ó Mostrou o terror Esse aqui é o mais doidão, né? Olha que loucura E tem o ursinho do Nirvana também A gente tem um ursinho carinhoso morto aqui E grávido, né? O que é isso na barriga dele? Mas eu achei lindo isso aqui, amor É, bonitão Os ursinhos carinhosos Gelatina Gente, aqui são os desenhos antigos Olha que legal Os originais da época São lindos, né? Eu tava vendo o nome da desenhista, ó Helena Onde tava, amor? Foi aqui, ó No matinho Ah, é verdade Esses aí, nossa Quando a gente era criança Vendia um monte de papel de carco Lembro Eu gostei muito desse aqui Lindo, mano Eu gostei A CIDADE NO BRASIL 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 É chocolate aqui do pai. Esse gostoso. O salgadinho da Grisco. A gente já pegou um monte de coisa, mas a gente vai pegar mais. Gente, sério, tem tanta coisa aqui que eu acho que dá pra fazer uns 30 vídeos, né amor? Nossa, dá. Experimentando coisa daqui. Ficou com a madeira. O que, Fina? Ficou com a madeira. É madeira? É, ficou com a madeira. O peixe. É de comer madeira comestível? Não. Nossa, é muita coisa, gente. Amor, tem bebida do Dragon Ball, você acredita? Olha, amor. Tem do Gohan. Vem ver. Olha que legal. É o que? Isso é um refri? Eu acho que é um refri. Tem de vanilla. Tem escrito aqui. Sparkling Water. Esse aqui é Apple. Esse aqui é Apple. Tá, tem esse aqui. Peach Flavor. Esse é de pêssego. Vanilla Flavor e melão. Eu vou pegar o de melão. Que legal. Eu vou experimentar também. Quero esse aqui, ó. Uma bolacha de animes. Bolacha de animes. Eu quero. Eu venho nesse lugar e fico tonta aqui. O Diogo fica toda hora. Olha, amor. Olha, amor. Olha, amor. Olha, amor. Eu fico assim, ó. Fica doida, né? Olha, amor. Doida e linda. O que você tá me mostrando agora? Um menino pescador. Olha. Ó, a gente saiu já a noite do mercado, gente. Mas tá tão gostoso aqui que tá bombando, ó. Ai, mas é bom ver gente, né, filha? Vamos. Agora a gente vai lá numa loja de mangá. O Diogo quer ver o mangá do Dragon Ball. É aqui perto. Eu tava falando pra ele que a gente tem que vir aqui mais vezes. Porque tem muita coisa pra explorar. Tem que chegar aqui de manhã e ficar até a noite. Daqui... O que você tá fazendo, meu amor? Tô em uma loja de mangá aqui, que é enorme. Tô pegando o endereço pra chegar lá. É perfeito. Vamos lá. Ah, esses restaurantes aqui são muito bons também. A gente já comeu em alguns aqui. É muito bom. Gente, agora a gente tá aqui naquela loja que o Diogo ama. Ele já sumiu lá pro meio, ó. Olha que legal isso aqui. É do Junji Ito. Todos os mangás lançamentos. Só que esses aqui são em japonês, ó. Tem umas capas bem diferentes, né? Das versões daqui. Esse aqui, por exemplo, Sensor. Eu acho que nem saiu ainda em inglês. Eu não vi, pelo menos. Ó, gente. Aqui são as versões em inglês, ó. O Sensor eu já até tenho, mas eu ainda não li. É porque a capa tava diferente. E como eu compro bastante quadrinho, eu nem associei. Eu comprei o primeiro mangá do Junji Ito quando eu tinha 19 anos. Saindo do meu trabalho, eu passei lá. E só tinha esse. Ele nem era conhecido na época. E eu comprei um box do Uzumar, que vinha um 4. E foi lançado pela Conrad no Brasil. Agora, olha o tanto de coisa que o homem já lançou, gente. E isso daqui você compra, filha, ó. Compra assim e monta. Aqui é um monte de pássaro. É? Que nós fizemos lá no Brasil. Verdade, mas não era assim, motorizado, né? Olha esse aqui que legal, né? Gente, tem tanta coisa linda nessa loja. É um absurdo. Tem tudo aqui. Desde revista, material de arte, artbook. Tem muita coisa, ó, boneco. Vamos lá ver, filha. E as partes de mangá, elas são separadas por estilo. Tipo shonen. Enfim, é bem legal. E aí, moço bonito. Olá. O que você achou, hein? Achei o Dragon Ball. Vai levar esse? Eu vou levar, fiquei com vontade de ler o começo da história. Nossa, tem muito mangá aqui, né? Nossa, o saco tá diferente. Tá diferente, né? Tá bonita. Essa lojinha fica... Lojinha não, né, gente? Lojona. Ela fica aqui em Little Tóquio também, tá? Ah, tá. Olha, gente, aqui, ó. Tadinho. Ele morreu esses dias, né? Sim. Mas fizeram uma partezinha, assim, pra colocar só as obras do Toriano. Eu vou levar mais essa também, que é dele também. Ah, que legal. Esse aqui eu lembro que você tinha no Brasil. Tinha, é muito legal. Inclusive, eu comprei uma bolachinha desse aqui pra experimentar. Ah, legal. E o Dragon Ball, que eu fiquei com vontade de ler. É uma pena, né? É. Pronto, gente. Olha que bonito que tá aqui, enfeitado. Agora a gente vai lá pra Hollywood, vou levar. Vambora. Nossa, que barulho é esse? Barulho chato. Tá estragando meu vídeo. Tem um pozinho. Tá cheiroso? Vou colocar um pozinho. Nossa, que legal. A gente parou aqui nesse lugar pra comer um sorvete de matcha. Eu amo coisa de matcha, gente. Tô esperando a mulher fazer o meu aqui. Olha que legal, é tudo verde aqui. É bom? Dá uma nota. Dez, tem um pozinho aqui de matcha. É matcha? É um pozinho. Que legal. Gente, é muito gostoso. E o gosto é muito forte de matcha. Muito bom. É mesmo? Aprovada? Pronto, gente. Comprinhas feitas. Chegamos no carro. Samos e salvos. Hoje a gente parou o carro no lugar errado. A gente teve que andar uns 10 minutos. É bom, né, gente? Já vai descendo a comida, o sorvete. Para mais coisas, ó. A gente vai indo agora lá pra Miba, que eu quero escolher um disco. É uma meia hora daqui, mais ou menos. E a gente vai comendo um bolinho japonês. A Helena tá lendo o livro novo? Não, só tô lendo. Deixa eu ver teu livro novo? Hum, gente. Que chique que a Helena escolheu. Gostei. Quer um bolinho? Uhum. Aqui a gente ama esse doce, gente. Ó, é um doce de arroz por fora. Deixa eu morder pra vocês verem. Hum, não. E dentro é um doce de feijão, um moti. É muito bom isso aqui, meu Deus. Muito gostoso. Não tenha um preconceito. Experimentem. Eu sei que parece estranho, né? Feijão doce, arroz doce, mas é muito bom. Não tem nada a ver com o prato de arroz e feijão. Nossa, eu achei que era você que parou a música. Então, bem na hora que eu liguei, a música parou? Até achei que era você. Saiu aí no carro? Eles estão respeitando os blogueiros, amor. Você viu? Respeitaram os blogueiros. Então, gente, ó. Chegamos. Estamos aqui escolhendo o disco. Achou alguma coisa, amor? Não, eu puxei aqui o Land of God, mas... Ah, esse é qual? Esse ano eu não sei. Sabe o que é pior? Os três lugares que a gente foi ver, o disco, já não tinha os que a gente quer. Porque é verdade, né? Deixar a gente mostra o que a gente escolheu. Escolhi, gente. Esse que eu amo. Eu espero que você não dorme. Gente, já é quase 10 horas. A gente ficou o dia todo na rua. Foi, foi eu. A gente tá indo pra casa, ó. A gente tá aqui na calçada da fama. Tá uma bagunça aqui. O cara beijando. É nada, é? Hoje é dia 9, mãe. Ah, hoje é dia 9, mãe. Gente, amanhã vai ter o Oscar, né? Olha lá. O negócio pro povo passar. Chique, amor. Cadê a Barbie? O Oscar vai para a Barbie. Ali o Oscar, ó. Ali o Oscar. Cadê? Ah, é? Olha lá, gente. É, ali o Oscar, ó. Não, eu não acho que é aqui, mas o povo passa aqui, amor. É, ali na frente. Tem até ali embaladinho lá, ó. O Oscar embaladinho. A cabeça dele aqui, ó. Ele é do lado do Teatro Chilês. Ele é bem nesse cordeirão ali na frente, ó. Ah, que legal. Quero comer, amor. Quero comer, pelo amor de Deus. Vamos comer. Vamos ver essa pizza aí, gente. Vamos ver. Pizza Hut. Tá cansado, amor? Eu também. Eu também. A gente tá assistindo Scooby-Doo ali, ó. Ó, gente, a Pizza Hut daqui, ó. Que bonita. A gente pediu de Pepperoni. Hum, hum, hum. Ai, gente, comeu a pizza inteira, mano. Comeu, né? Tava bom demais. Tava um pessoal simpático aí, né, amor? Tava bom. Não, não, não é uma caixa ou um chapéu. É no espaço de alienígena. Eu acho que não. Deixa eu mostrar. Cadê, Fina? Um poço na sua frente, na janela. Nossa, eu não tô vendo. Tem certeza que é um negócio de alienígena? Tá, 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 flutuando. E tem uma lua e umas estrelas. Ah, faz sentido. Gente, alguém sabe o que é esse logo da Pizza Hut? Que a gente não sabe se é uma caixa de pizza aberta, um chapéu chinês. Um spa de alienígena, de acordo com a Helena. Um negócio de alienígena, que a Helena falou. Eu tô tudo borrando. Então, já é 10 horas, né, amor? Já. E um lugar antigo, cheio de gente, ó. Mas a gente comeu sentadinho ali. Tava muito bom. O clima é gostoso. Tá morrendo de sono, né? Vamos pra casa. Nossa, hoje a gente aproveitou muito. Foi muito legal. Foi mesmo? O Diogo tava assim, ó. Falou no ciclo, amor. Meu dente tava sujo. Ai, que besteira. Vamos pra casa, amor. Vamos. Atualizações, pessoal. É isso aqui, ó. O logo da Pizza Hut. É o topinho do prédio. A Helena quase acertou. Ela acertou o chapéu. Que era mais ou menos a mesma coisa, filha. Você passou mais perto. Mas o spa de alienígena não era. E também não era. O que que nós falamos? Uma caixa de fixa aberta. Não. Bom dia, gente. Chegamos em casa já. Ontem, na verdade, né? A gente chegou e a gente ficou conversando aqui na sala. Até uma hora da manhã. No fim, eu nem gravei mais nada. Ó, gente. O Diogo abriu o sop do gachapon. E aquele ali que eu esqueci o nome de novo. Eu abri meu disco. Eu quero mostrar pra vocês, ó. A Eleninha abriu dela. Só que tá lá no quarto dela. As coisinhas dela. E ela tá dormindo. Então, não vou acordar ela, não. Ó. Esse... Gente, eu tava vendo ontem. Eu sou fã do Slipknot. Há mais de 20 anos. Porque eu comecei a gostar com 14. Fui nos shows. Fui no Not Fast. Fui no último show com o Joey Georgeson. Foi no Brasil. Monsters of Rock 2014. Eu estava lá vendo ele girando de ponta cabeça na bateria. Terceira ou quarta fileira, mais ou menos. Não tinha VIP nesse show nem nada. Então, assim... Mesmo se tivesse na época, eu não ia ter dinheiro pra comprar. Eu lembro que eu fui sozinha. E aí eu fiz um monte de amigo lá, gente. Conheci um monte de gente legal. O pessoal do Amazonas. Foi muito legal. E eu lembro que eu não fiz xixi nem nada. Porque eu não queria perder, né? Foi a primeira vez que eu vi o show do Slipknot. Daí eu fiquei lá de manhã vendo todas as bandas. Algumas que eu nem conhecia. Vi Korn também. Vi Hate to Breathe. Vi Limp Bizkit. E o Slipknot era o último. E só não tinha o Paul mais, né? Cadê ele? Aqui. Ele já tinha partido. Mas o Joey ainda era vivo. E foi o último show dele em São Paulo. Monsters of Rock 2014, gente. Eu, como fã, ter tido essa oportunidade de ver a última apresentação dele. E ninguém sabia que seria, né? Acho que nem ele mesmo, no caso. Eu tenho esse dia com muito carinho. Mas, enfim. Foi uma sorte que eu tive, né, gente? E depois eu acabei vendo com os integrantes novos aqui nos Estados Unidos. já no Knotfest. Ah, então, gente. É disco duplo. Isso que eu queria mostrar pra vocês. E a laranja. Eu nem tinha reparado nisso. Ó, que legal. Muito lindo, né? Eu já tenho alguns do Slipk. Eu quero completar a coleção. Eu tinha todos em CD no Brasil. Ficou na casa da minha sogra. Agora em disco. Eu não tinha. Eu tenho alguns em disco. Eu tenho o Subliminal Versus. Tem o... Aquele que tem o Unseitan. Eu esqueci o nome daquele disco, gente. Nossa, eu acho que eu só tenho esses dois em disco. E agora o All Hope's Gone. Depois eu quero pegar o Wild também, que é um dos meus favoritos. Ah, gente. Eu tô por dentro do buchicho. Me parece que o novo baterista que entrou no lugar daquele Jay, que nem era mais Joey. Ou substituto do Joey, no caso, né? Ele é um brasileiro, gente. Se for, eu vou ter que ir no show do Slipknot de novo. Porque, né? Meu, nunca imaginei que ia ter um brasileiro, tá ligado? Nunca, nunca. Tô muito feliz com esse buchicho. Tomara que seja mesmo. Galera, então com essa linda foto eu não vou aparecer, tá? Agora. Me despeço de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta bastante aí se você assistiu até aqui. Comenta... Gachapom. Vamos ver quem sabe escrever Gachapom. Eu não faço ideia como escreve. Comenta aí Gachapom, tá? E se inscreve no canal pra mais vídeos. assista os nossos outros vídeos também. E a gente aparece aí durante a semana, tá? Um beijo, gente. Tchau. Obrigado por assistir.